Somos resistência de Jirê Luiz Amiranga Somos resistência, meu pai, Oxalá Calca de Sile, epa, rei, ai, ai Somos resistência, meu pai, Oxalá Calca de Sile, epa, rei, ai, ai, ai Espera que os meus concessões Fiquem tão conscientes Ai, como vai A grande situação Que é só de um grande mural Tanta raça e o valor Ai, como vai A grande situação Que é só de um grande mural Tanta raça e o valor Movimento que você senta noventa Mas eles falam na vida municipal Que não pode com seus cabelos negros Todo mundo tem refletição Que não pode com seus cabelos negros Todo mundo tem refletição Secretamente uma voz É galinha em uma força pra mulher Secretamente uma voz É galinha em uma força pra mulher E não se esqueça do aliaxé As tantas minhas ancestrais Me formaram consciente É como nós A grande é esse do alça Negra, os anjos, o meu lugar Canta, açaí, o valor Ai, como nós A grande é esse do alça Negra, os anjos, o meu lugar Canta, açaí, o valor Movimento negro Senta e noventa Fazendo história Municipal Que não pode consertar Nos dedos Provocando reflexões Que não pode consertar Nos dedos Provocando reflexões Secretamente Uma voz ecoa É grande é esse do alça Que não força pra mim Secretamente Uma voz ecoa É grande é esse do alça Que não força pra mim E não se esqueça do aliaxé E não se esqueça do aliaxé E não se esqueça do aliaxé História dos meus ancestrais Me fismaram consciente Muito obrigada O Lobar agradece O convite Oi, Roberta Oi, Paula Oi, São Bumbano A gente Aqui, a família Lobar Agradece Pessoal, pra quem quer saber Esse é o Vivo dos Jornalistas Livres A gente tá fazendo Aqui do centro da cidade de São Paulo Do lago da Santa Cecília O Lobar tá encerrando agora Aqui a participação No projeto Samba Urbano Que fica bem aqui no Largo É um projeto de ocupação das ruas No centro da cidade Segura um pouquinho Que agora vem o encerramento Da participação de Luobá de mim Com Paula Preta Aqui direto do centro de São Paulo Do Largo da Santa Cecília Luobá foi convidado Pra participar do projeto Samba Urbano Samba Urbano De destemidas mulheres De grandes guerreiras Rainhas soberanas Divindade da beleza Nobleza Sabedoria e poder Rainha Macomba Rainha Macomba Etiopla Rainha vizinha Rodrigo Calder para dentro Sangu Lua A gente já Abacน Mobil Willim Var Banal affects Amém. 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 Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi.